Olha o pessoalzinho ali Vou mandar pro Juninho Regaçando lá no Vila Ema Agora vai Falei Tá sendo aqui no arrecado Olha aqui do lado Toca, garotão Que da hora Que da hora Nossa, estão arregaçando aonde? Não sei agora. Feliz aniversário, Matheus! Dá um tchau para o voo, dá um tchau para o voo! Olha lá! Nossa, melhor que Caraguá! 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 Que Caraguá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Matheus mandou o Felizinho Novo com o painel. Acho que acabou, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.